Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os amigos do canal Luciano Porto Meu nome é Luciano Hoje eu venho trazer uma dica, uma recomendação a todos vocês que estão iniciando agora o seu canal no Youtube Todas as vezes que vocês forem abraçar um amigo Todas as vezes que vocês forem levar frutinhas para os amigos Assim como vocês gostam de falar, né? Gente, é extremamente importante assistir na íntegra o trabalho do seu amigo Assistam na íntegra, não esqueçam de deixar o joinha, é muito importante o like Assim que você assistir o trabalho, se inscrevam no canal Deixem um comentário relacionado ao que você acabou de assistir Fazendo desta forma, você não perderá mais amigos Muitos amigos nos relataram que estavam perdendo devido a chegar, se inscrever e sair correndo Precisamos prestigiar a todos os nossos amigos Então convido a todos a fazer o procedimento correto Forte abraço do amigo Luciano Porto Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal Acione o sininho Para não perder nenhuma notificação Dos vídeos e das lives Onde você irá conquistar muitos inscritos Forte abraço do amigo Luciano Porto Atenção Onde você iria Obrigado.